Olá, seja muito bem-vindo. Existem algumas psicografias atribuídas a Emmanuel, mentor espiritual de Chico, que são recentes. Será que isso é possível? Eu vou te dizer porque particularmente eu não acredito nessas autorias e dizendo isso eu não estou duvidando da mediunidade de ninguém, porque os médios também são passíveis a erro. Mas antes de começar eu vou resumir quem foi esse espírito que acompanhou Chico por tanto tempo e nos trouxe obras belíssimas. Emmanuel viveu nos tempos de Jesus como Públio Lentos Cornélios, inclusive se encontrou pessoalmente com Jesus, mas a princípio não foi um de seus seguidores. Inclusive em uma de suas obras ele diz, para mim essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas, suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas considerando meu coração imperdernido que não soube aproveitar o minuto radioso que soaram no relógio da minha vida de espírito há dois mil anos. Já no ano 131 ele reencarna novamente em Éfeso, onde foi escravizado por romanos que o conduziram ao antigo país, onde anos mais tarde foi morto pois pregava as boas novas de Jesus. Ele reencarnou novamente no ano 217, onde continuou sendo um fervoroso cristão. Outra reencarnação que se deu a 18 de outubro de 1517 em Portugal com o nome de Manuel da Nóbrega. Muito inteligente, ingressou na universidade na Espanha aos 17 anos. Vindo ao Brasil, foi ele quem estudou e escolheu o local para a fundação da cidade de São Paulo. O historiador Tito Lívio Ferreira encerrou uma de suas obras escrevendo Padre Manuel da Nóbrega fundara o Colégio do Rio de Janeiro. Dirige-o com entusiasmo de sempre. Em outubro de 1570, visita amigos e principais moradores, despede-se de todos e informa que está de partida para sua pátria. Os amigos estranham os gestos e lhe perguntam para onde vai, e ele aponta para o céu. No dia seguinte já não se levanta, recebe a extrema unção e na manhã de 18 de outubro de 1570, no dia de seu aniversário, quando completava 53 anos, ele veio a falecer. E suas últimas palavras foram, Geraldo Lemos, em uma entrevista, esclareceu que Chico informou que Emmanuel já reencarnou no interior de São Paulo no ano 2000, e ele vai ser médium de psicografia e Chico vai escrever através dele. No ano 2000, depois de uma reunião, Chico se afastou, fechou os olhos e fez um desdobramento espiritual. Quando voltou, estava eufórico, alegre, e quando perguntado pelos amigos o que ele viu, ele responde que foi até uma cidade do interior de São Paulo e viu Emmanuel, o bebezinho encarnado, e já o viu no beça. Ninguém sabe quem ele é. Já teve algumas pessoas que foram cogitadas, inclusive o rapaz que deu uma entrevista para Ana Maria Braga, mas esse rapaz mesmo já disse que não é ele, e também vários detalhes que não batem. Um deles é que esse rapaz é mais velho. O que sabemos é que ele já deve ter uns 23 anos, é um homem e nasceu no interior de São Paulo. Veja esse trecho de uma entrevista com Eurípides. O Emmanuel, que já está encarnado, ele tem noção já? A família tem, mas ele, coitadinho, ainda não tem o tempo que vai apanhar. A família já tem medo, é? Até ele se consagrar, a família já contou. Até ele se consagra, o Chico contou para a família. O Chico contou para a mãe. Entendi. Diante de todas essas questões e informações de pessoas com credibilidade, nós podemos desclassificar as possíveis psicografias que aparecem como sendo de Emmanuel. Inclusive, Divaldo Franco falou sobre isso em uma entrevista que foi em mais ou menos em 2011. Pessoalmente, eu creio que esta reencarnação consolidou-se. E que Emmanuel, neste momento, deve estar entre 11 e 12 anos de idade, preparando-se para a missão que teria escolhido de ser professor. Trabalhar com as mentes novas, educar, desenhar projetos de evolução moral para a sociedade. Quanto a essa publicação, que eu não tive a oportunidade de ler, deve haver uma outra explicação, que não pode colidir com a informação de Chico Xavier. Porque estaremos diante de um dilema. Chico Xavier, até onde nós podemos chegar, nunca deu uma informação equivocada. Nunca foi surpreendido em um dado que não pudesse ter sido confirmado, histórica e socialmente. No caso da reencarnação de Emmanuel, eu tenho certeza total e tranquila de que o fato é legítimo. Escreva nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.